Opa, e a rapaziada, mano, Switch aqui na voz. Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar trazendo três texturinhas muito bala, né, pra Bad Wars. Então é isso, mano, esse vai ser o videozão, então já deixa o likezão aí, pra dar aquela força. E... let's go. Rapaziada, eu tô aqui com a primeira textura, mano, que é a Luminose 16X. Acho que vai ser o nome dela. Mano, vai estar aparecendo na tela, se eu não souber falar, tá ligado? Mas eu acho que é isso mesmo. Já vamos ruxar aqui, ó, no rosa. GG. GG, matei. Nossa. Mosco. Meu. Rapaziada, essa texturinha aqui é bem famosa, mano. Porque eu já vi várias pessoas jogando com ela, tá ligado? E ela é muito... muito linda, tá ligado? Olha essa espadinha aqui, ó. Muito lindinha, né, mano? Muito linda. Eu vou ali no... Ah, o cinza morreu. Será que o branco tem como? O branco tem. Eu vou no branco, então, mano. Ai, quase que eu morri. Calma. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus. Eu odeio jogar no calor, mano, porque soa muito a monda e o drag nem vai, tá ligado? Mano, mano, o máximo que eu peguei, assim, o máximo que eu peguei, assim, de drag no meu mouse foi... Oxe, o branco já veio pra cá. Foi... Ó, o branco desconectou, mano. Caraca. Deixa eu quebrar a camada dele lá, que eu quero... Ah, foi eliminado. F. O máximo de CPS que eu peguei com o meu mouse, mano, foi 20, tá ligado? É que ele também não é uma marca pra... Pra drag, tá ligado? Mas dá pra fazer, rapaziada. O verde, o verde é pra cá. Vamos nele. Tô sem sharpness, mano. Gente, eu acho que eu vou voidar. Ah, fodeu. Ah, já coloquei aqui a próxima textura, mano. É... Essa aqui é a Lunar 16X. Mano, essa aqui é muito bonitinha também, tá ligado? Deixa eu dar aquela defendida na cama. Porque... Nossa, olha o mapa que caiu, rapaziada. Eu nem vi que tava trocando a textura, tá ligado? Tá ligado? GG matei. Vão quebrar. Quase morrendo, mano. Ou eu pulo nele. É, deu F. Eu tô, tipo... Sei lá, velho. Não tô conseguindo fazer o butterfly direito agora, rapaziada. Nossa, o cara tá com... Tá, o azul já tá vindo. Meu Deus, cara. O cara é bom, ó. Ai! Vou comprar uma armadura aqui pra mim. Isso aqui, isso aqui, GG. Mano, eu vou no azul, velho. Achei que o azul era aqui. O azul... O azul deve ser lá na... Pontona lá. Ah, ele desconectou. Como assim? É a coisa mais bonita que eu gosto dessa textura é a lã, mano. Não tem jeito. Caralho, eu ganhei. Mano, já puxei. Eita, o cara já tá roxando em mim, velho. Como assim? Caralho. Nossa, mano. O que aconteceu aqui? Não tava pegando um hit no cara? Mas tá. Já tô aqui com outra textura, rapaziada. É... Essa textura... Treistura. Treistura. É ele. Ela é mais pra HG, tá ligado? Mas... Ai, eu não vi o cara. Ele caiu. Mas eu uso mais ela pra jogar Bad Wars. Por causa da espada, mano. Eu acho muito foda essa espadinha aqui, tá ligado? Eu acho muito louco. GG matei com um. Cora. Pra vocês verem que essa textura é pra HGM, mano. Ó. Tem a lã, velho. A lã é normalzona, tá ligado? Defaltona. Já vou ir pra aquela ilha ali, ó. Ah, ele não tem cama. Então nem vou, mano. Nem vou perder tempo. Tá ligado? Se você tiver ouvindo barulho de ventilador, mano. Ignora, tá ligado? Porque tá muito calor aqui. Eu tô morrendo. Rapaziada. Deixa eu me esconder. Deixa eu me esconder. Quero que ele... Não quero que ele me veja. Vou deixar ele passar, tá ligado? Será que ele vai ficar lá? Olha, ele tá indo. Deixa eu ir no meio. GG. Vamos quebrar aqui. Podia ter colocado TNT, né, mano? Mas já foi. GG. É eu e quem? É eu e ele, mano. Ah, eu já vou... Já vou nele. Vou tentar matar. Nossa, achei que eu ia cair aqui no meu bagulho. GG. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Deixa o like aí pra dar aquela força. E... Em breve eu vou estar soltando meu servidor no Discord. Então é isso.